Maya Angelou. Mulher negra estampa pela primeira vez moeda de dólar nos Estados Unidos da América. Poeta e ativista afro-americana Maya Angelou aparece na nova geração das quartets, as moedas de 25 centavos de dólar, que são as mais utilizadas no país. Assista agora em Últimas Notícias. A efígie da poeta e ativista afro-americana Maya Angelou se tornou a primeira mulher negra a estampar moedas de dólar nos Estados Unidos. Angelou estampará o verso da nova geração das quartets, as moedas de 25 centavos de dólar, que são as mais utilizadas do país. Desde 1932, a moeda de 25 centavos só foi cunhada duas vezes com versões alternativas. A série de 50 moedas representativas de cada estado, na década de 2000, e a série de parques nacionais, entre 2010 e 2021. Os primeiros exemplares já foram cunhados pela Casa da Moeda Americana e exibidos pelo Departamento do Tesouro, veja no vídeo acima. As quartets estão sendo cunhadas em grandes volumes para uso diário nas cidades de Filadélfia e Denver, e entrarão em circulação em breve, segundo nota publicada na segunda-feira, 10. A homenagem é o resultado de um projeto de lei aprovado no fim de 2020 de autoria de Barbara Lay, congressista democrata do Estado da Califórnia. A moeda de Maya Angelou é o primeiro exemplar de uma série denominada Prominente American Homem, Mulheres Americanas Proeminentes, em Tradução Livre, que homenageará várias mulheres ilustres. Entre elas estão Sally Reed, astronauta e física, Wilma Mankler, primeira nativa americana líder da nação Cherokee, Nina Otero Warren, política e ativista latina, e Anna Mayuong, atriz aclamada como a primeira estrela de ascendência asiática. Conhecida por suas memórias e poesia, Maya Angelou é considerada uma das autoras mais emblemáticas sobre as condições das comunidades negras nos Estados Unidos da América. A poeta escreveu amplamente sobre a vida no sul do país, região onde nasceu que historicamente é marcada pela segregação racial. Amiga do ativista e líder religioso negro Malcolm X e militante no movimento do líder e pastor Martin Luther King, Marguerite Johnson, seu nome de batismo era Marguerite Johnson. Angelou morreu em 2014, aos 86 anos. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias.